É galera, tamo junto a cambada, canal clandestino channel, o canal da cambada, capítulo da novela Lá pra macho, tamo junto, é nóis e diesel nas veias, hora exata do clã clã, 10 e uns quebrado, temperatura 16 graus lá fora Tamo aqui descendo a M11, vamos fazer a entrega lá dentro, dentro não, falar dentro assim a pessoa pensa, o cara vai entrar lá dentro mesmo, né Vamos fazer uma entrega ali no estacionamento, creio eu, do aeroporto de Gatwick, Gatwick, oh yeah Eu tava parado ali atrás ali fazendo uma pausinha, né, aí sempre que a gente tem uns dois minutinhos aí eu dou uma lida ali rapidão ali E dou uns coraçãozinhos nos comentários, papapá, e aquela coisa toda pra interagir com a cambada, né Aí lá, acho que é um vídeo antigo aí, né, que tem o aplicativo lá que ele vai mostrando os comentários de todos os vídeos, né Conforme vai chegando, ele vai mostrando Ah, não sei se foi daquele que o Volvo tinha quebrado, não sei se, agora não lembro direito Não gravei, não gravei o nome do, o título do vídeo, mas memorizei a mensagem do cara Bem assim, estou saindo do seu canal porque eu percebi que você é uma pessoa muito ingrata Você trabalha com o Volvo e fala mal da marca Então você não merece estar aí em cima, você merece um, como é que é, fenemê, um iveco, um sei o que Ah, porque tem o negócio que o cara falou lá do caminhão velho lá, né Aí eu fiquei aqui pensando, porra, mano, que cara ingrato, né Que caboclo ingrato eu sou Porra Tipo assim, se vocês não aguentam a zoeira, bicho, sai fora, sai fora Porque se a pessoa leva pro lado pessoal, esse tipo de coisa que a gente faz aqui Você tem mais é que se fuder mesmo que você é um grande trouxa Tá aí se doendo por uma coisa, né Por uma coisa que não sabe nem que você existe O cara tá lá defendendo Ai, eu vou defender a Volvo, vou defender a Mercedes E os caras da Mercedes saem porra nenhuma que você existe, cara Defende seu pai, defende sua mãe, defende seus filhos, defende o caralho de asa O seu cachorro tá lá dentro de casa, pelo menos o povo sai quem que você é Ai, não tá falando mal da minha Volvo Ai, meu Deus, eu tô com o cu quente agora Ai, eu vou sair do canal desse cara Esse cara é fã, filha da puta Ó, dislike Fim de uma égua Vai tomar no seu cu também Seu cu Tô magoado Tô magoado, tô triste Ah, cada coisa, viu É cada coisa Tá aí que se fuder mesmo essas porra Uma coisa é gostar Tipo, eu gosto Eu sou fã da Scania Eu gosto, eu gosto da Scania Mas não por isso eu vou ficar aí me roendo aí, me doendo Se tem alguém falando mal, se tem alguém zoando Eu gosto de um time Ai o amigo meu que é do time adversário Ele vai vir me zoar porque eu tô usando a camiseta do Corinthians Né Ai eu vou lá quebrar a cara do meu amigo lá Porque tá me zoando porque eu tô usando a camiseta do Corinthians Eu sou evangélico O outro é católico Ai eu vou lá quebrar o pau com o cara Porque a gente tem a demanda Ah não, vou ser isso, não vou ser aquilo A outra é petista E esse aqui Mas vocês são os amigos Não, ai você vai lá discutir com o cara que é amigo seu Por causa Quem faz isso Tem mais é que se fuder mesmo Você tem que tomar lá no meio do centro rugoso do Toba Pra largar de ser trouxa Porque tem que largar de ser trouxa Os caras ficam se roendo, se doendo lá assim Ai meu cu tá ardendo porque ele tá falando mal da minha marca Sua marca? Tá falando de sua mãe porra ou tá falando da porra de um caminhão? Porque agora aumentou as categorias né Tipo eram, antigamente eram três coisas que a gente não podia discutir Né, antigamente era religião, obviamente né Cada um tem a sua, então a gente não pode entrar no assunto porque senão dá treta Futebol Porque senão eu tenho meu time, é melhor que o seu E o Palmeiras não tem mundial Né, pronto Aí já cai na paulada um com o outro, né E política, né Um é petista, o outro é não sei o que lá O outro é fascista, né Então já não pode Não, agora entrou também a quarta categoria O quarto elemento Entrou agora o elemento dos caminhões Você não pode falar de uma marca e a outra Porque senão dá treta Os caras se roem, se doem por dentro Fica ali ó Cozinha e fica assim ó Sapecando Parece sempre que passou uma pimenta maragueta lá dentro assim ó E tirou Ardendo O cara fica doido, doido, doido Aí a pessoa vê ali as imagens ali O cara tá dirigindo um Volvo O cara vai ser fã da Volvo Nossa, eu ir lá, né Deixa eu entrar no canal do cara Porque o cara é massa, né O cara tá dirigindo um puta do Volvo Aí pega um vídeo meu que eu tô lá Essa bosta tá quebrando, porra Esse caralho quebra o tempo todo Quebrou o ar-condicionado Mandou arrumar quebrou de novo O alternador não tava carregando as baterias Depois de 15 dias que o caminhão saiu da concessionária Tem que abimentar um troço desse O cara fica louco O cara fica doido da cabeça O cara fica assim Pô, o cara tá falando mal da... Tá falando mal da minha religião, velho O cara tá falando mal da... Meu Deus Meu Deus, Volvo O cara tá falando... Nossa, deixa eu chamar a galera pra lá dar dislike no vídeo dele É pra acabar, viu Ah, mas você também... Você é fã da Scania Né, você nunca falou mal da Scania Só porque você é fã da Scania Vai assistir os vídeos lá que tem na Scania lá Se não tem eu falando de alguma coisa que tava errada lá dentro Assiste lá que esse caralho lá Tem um monte de vídeo dirigindo Scania Gosto da marca Acho massa Acho top Né, o design acho massa A posição da direção acho massa Apesar que esse aqui também é a posição da direção dele É bem mais top do que o velho Mas, parênteses Acho massa a direção Acho massa o barulho do motor Mas se tem um trem que tá quebrando Eu vou falar, caralho Tá quebrando, porra Você gasta dinheiro nessa merda aqui Paga 100 mil conto pra comprar uma porra de um caminhão E essa merda não para de quebrar, caralho Então, porra é essa Aí eu vou ficar aí passampando Falar, não, não É top, é top Top Pronto, a única coisa que não quebrou foi o freio motor Freio motor é top Então, freio motor não tá quebrando Tô falando que tá top Tem dois meses Quinze dias voltou pra oficina Porque o alternador não tava Não esse, hein Os outros também Né, são cinco agora Ele comprou cinco zerado Dois mil e dezoito Zero, 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 zero Zero, sabe o que é? Zero, zero, zero KM Zero quilômetro Já voltou lá pra concessionária Porque dá um pepino aqui Dá um pepino ali Dá um pepino lá em cima Arruma lá embaixo Dá um pepino lá em cima Aí arruma lá em cima Quebra lá embaixo Arruma lá embaixo Quebra lá em cima E tá indo assim E tá na garantia, hein Ó Tá na garantia Se você que é fã da marca Tudo mais E não sei o que Não sei o que lá Não sei o que lá Né E não aguenta zoeira O problema é seu Ah, mas se você parar de falar Você vai ganhar mais seguidor Mas eu tô um pouco Me fudendo de ganhar seguidor Pra ficar chupando bola De uma marca Que tá me dando dor de cabeça Pra mim não Vamos falar Pro meu patrão, né Tá dando dor de cabeça pra ele Porque tá dando dor de cabeça Pro cara A oficina do caboclo Tá cheia Então tá dando dor de cabeça E abrir outra parêntese, né Tem diferença entre esse e o velho O velho eu falei pra vocês Um milhão de vezes Aquele lá não dá problema O Volvo antigo Modelo antigo Não esse Aquele antigo Ele não dá problema Porque os velhos Que tá na empresa Ele tá mantendo eles lá Tá lá ainda Porque tá rodando E os caminhões É ótimo Ó É Volvo E é ótimo Ótimo Os caminhões Não dão problema E ele tá vendendo Desses novos aqui Né Os outros que ele tinha lá 2013, 2014 Ele vendeu Tá vendendo aqueles Que ele tem lá E tá mantendo aqueles Antigos Quando passa o scanner A gente quebra a cabeça mesmo Porque é top Ele tá vendendo aqueles lá Porque tá dando problema demais Mas coisa que aqueles velhos Não dão Então O modelo antigo É pica É top É Volvo Mas é top Não dá problema Essas daqui Tá dando problema Pra caramba Aí falaram Não Vai ser aqueles lá Que os primeiros Que saiu 2012 13 Não sei nem Quem é que saiu Essa bosta Pra cá Assim Toda inovação Censurou pra todo lado Isso Aquilo Normal Acontece Mas esse daqui Tá a mesma coisa É 2018 Então eu vou ficar preocupado Não ficar ali Ah não Não vou falar nada Não Porque senão O pessoal vai se ofender Aí ele vai sair do meu canal E eu vou ficar muito triste Se você sair do meu canal Porque eu estou falando mal Da sua marca Eu vou chorar Eu vou sentar no cantinho Lá em casa Eu vou chorar pra caramba Porque eu estou falando mal Da sua marca Na mão Então eu vou parar De falar mal dela E não é que eu estou falando mal Olha só a atenção Eu sou responsável Por aquilo que eu falo Não por aquilo que você entende Porque falar Ó quebrou aqui Eu estou mostrando O que está quebrando Não é que eu estou falando mal Ó deu problema lá embaixo É Eu estou mostrando O que está quebrando Não O cara está entendendo É que eu estou falando mal Quando eu falo Que é uma merda Aí eu estou falando mal Mas quando eu falo Ó quebrou lá Quebrou a caixa de marcha A caixa de marcha nunca quebra É as melhores que tem Nunca quebra Não é que eu estou falando mal Estou relatando uma coisa Que me aconteceu Ó o caminhão do outro colega Lá quebrou também Ah culpa do clandestino O cara não sabe dirigir O cara não fez nenhum curso Para tocar aqui no iShift O cara tem que aprender A manusear O câmbio automático IShift Se ele quebrou a caixa de marcha É porque ele não sabe Dirigir o negócio Ele fica dando tranco na caixa Porque você sabe Aqui o pedal Da embreagem imaginário Né Ele fica ali ó Bombando ali no pedal Ali imaginário A embreagem E deu tranco na caixa E a caixa quebrou É porque o cara Não sabe dirigir o bagulho É culpa do clandestino Oh mas e o caminhão O outro lá que quebrou É culpa do clandestino Porque o cara Quebrou uma caixa E ficou aqui Gorano Para quebrar Do outro colega Então assim Naquela força da mente Do clandestino Ele quebrou a caixa Do outro colega também O ar condicionado O ar condicionado O clandestino Está funcionando É aí Tem uma explicação Para isso também Porque o clandestino Fala mal do Volvo Aí ele e o Volvo Decidiam deixar Com as bolas suadas Lá dentro no verão Pô mas aí O caminhão do outro lá Quebrou também Ah mas aí É a força da mentalidade Do clandestino Porque o clandestino Fica gorando aqui Os negócios aqui Fica quebrando tudo aí Nos caminhões do patrão dele Aí quebra o do outro colega também Vocês estão entendendo É a explicação Que eu escutei por aí Bom Vamos lá descer lá pra Se for só a introduçãozinha Do vídeo né Porque tipo assim A gente fala né A gente tem que falar né Pra bater a real A gente bate a real A outra coisa Mas não Mas se você É tanto que fala assim Da Scania Por que que você não sai Do seu patrão Que tem só Volvo E vai pra uma empresa Diabo da Pol Da empresa que tem Scania Eu não estou aqui Por causa da marca Se eu estivesse Trabalhando em uma empresa Por causa da marca Do caminhão Eu poderia ter ficado Lá onde eu estava Lá na TNT Porque o cara Mesmo que tinha colocado Uns dafo Agora fica me oferecendo Pra pegar Scania novo Fica me mandar uma foto Dos Scania que ele comprou E tem Scania E tem Scania Eu já poderia ter voltado Pra lá Tranquilamente Né Se eu estou na empresa Até hoje Não é por causa Do caminhão É por causa Da relação Que eu tenho com o cara Porque como o boss O papai boss lá O capitão boss lá Me trata super 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 bem Mesmo sabendo Que eu estou zoando Os caminhões dele Porque eu chego lá No escritório E eu falo assim Aquela merda Quebrou de novo Eu disse Pelo amor de Deus Não me fala não Eu disse É Não está funcionando isso Aí ele fala É tem que mandar lá Mas aí tem outro Na frente Não sei mais Seguem lá Vai na frente Então tipo assim É o tratamento Que ele tem comigo Que eu tenho com ele É por isso que eu estou Na empresa até hoje É aquela relação Que eu tenho com ele Tipo chego lá Sento no colo do papai Ele fala assim Senta aqui Vamos trocar ideia Aí a gente senta lá No colo do papai Aí de vez em quando Ele vem lá e senta no meio Aí fica nesse troca troca Né? Vocês estão entendendo Né? Tipo a relação Que eu tenho com ele É muito tranquila O cara me trata super bem Mas super 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 bem Minha moto está lá Dentro do papai Dentro do papai dele Eu lavo meu carro Dentro do papai dele Ando de modo Dentro do papai dele Tipo assim A carretinha da moto Está lá dentro Tipo qualquer coisa Que eu peço Ele me ajuda Né? Qualquer coisa Que ele me pede também Eu estou aqui para trabalho Eu faço o trabalho Que ele me pede Então assim Não é pelo Pelo caminhão É pela relação Que eu tenho com ele Que é ó Top Eu não tenho nada Para falar do Dave Nada 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 O melhor O que eu gosto É para falar Quando eu chego no escritório Eu falo assim Aumentar aí o totó E ó Bicho Porque aqui ó É Gasolina subiu Gás subiu Está tudo subindo Salário está a mesma coisa Né? Aquelas coisas de patrão E funcionário Né? Vocês já sabem Né? Mas a parte disso aí Nada Não tem nada Para falar do cara não Mas também não vou ficar lá Chupando bola de patrão não Porque o cara é fandão Ele gosta da Volvo Né? A Volvo está na empresa dele Há mil anos Né? Que eu vou ficar lá Nossa Seu caminhão é muito top Sabe? Seu caminhão É um dos melhores Dá umas quebradinhas Sim De vez em quando Mas ele é top Ah Para Para Aí ia ser falso E não ser eu mesmo Pronto Já falei tudo Agora vamos lá fazer a entrega Caralho Aí sim É Agora estamos chegando aí já Ó Vamos procurar o lugar Né? Geralmente Geralmente esses Esses lugares Assim é meio que Chato de vir Porque não tem a indicação certa Né? Você coloca aqui Estacionamento tal Não sei o que lá Tal Às vezes dá certo De chegar e Pum Né? Na primeira e já vê Né? Mas e quando não dá? E quando não é assim? Você tem que ficar aí Rodando aí Na Mais de estacionamento De aeroporto Longstay Car Park South Terminal Então South Terminal Já é aqui Uh Geralmente aqui na Bem na entrada aqui tem que ser pra uma viatura Se eu vejo ali eu vou parar pra perguntar Galifórnia Agora Ah, Galifórnia Ó os caras colocaram a plaquinha bem aqui Eita Ainda bem que eles colocaram a plaquinha ali Vê nós travar Cadê a obra Ainda bem que eu vi a plaquinha direta ali Aí sim né Já passou um ensino da minha cabeça aí já Entrada do site Galifórnia Essa plaquinha vermelha ali ó Que tá indicando Ainda bem Se a gente quer mais larga A de lá passa só carro né A gente quer mais larga A gente quer mais larga aqui A gente quer mais larga aqui Vou pegar a esquerda. Ok, ok. Obrigado. Quando eu morro eu tenho que pagar. Não. Já perguntei lá. Vou ter que pagar para sair depois? Dentro do estacionamento dos aeroportos? Olha o bichão passando aí. Tem um ali já. A obrinha está lá no fundo. Esse cara quer que eu vire aonde aqui. Ele está rodando a mão. Se você fizer assim para mim eu tenho que virar. Ou faz assim que para mim. Assim eu tenho que ir. Mas se fazer assim para mim eu tenho que virar. Cara burro da porra. Alô. Parque dela. Isso é para onde? Aqui. Galliford. Que horas são? Doze. O que? Onde está? Onde está? Onde está? Tem um co-cliffe de carro. Você pode ver aqui. Ele está com uma coragem red, uma coragem de coragem. Sim. Vamos para ele. Onde está ele? Ele é Rai. Rai? Sim. Obrigado. Said. Esperamos, Prince, Has呵xista. Acho que quem vai descarregar vai ser que lá Bom, pelo que eu tô vendo aqui Vai rolar uma manobrita aqui, né? Vamos fazer a descarga aqui rapidão A gente encerra o vídeo depois 5 minutos Pera aí, hein? Sai daí não, hein? Novela pra marcha, vai continuar O cara que descarregou o caminhão tava pistolaço Tava griladão, mano Grilado, grilado mesmo RH 176 176 Cadê o 7? Não entrou o 7 7, 6 S College Road Essa mesmo, bora 14 milhas Tá pertinho aí, ó A gente começou a xingar aí igual uma puta desvairada aí Grilado, não queria descarregar não Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Não sei o que que tem Pepepepe Eu, mano, para com isso, pôs Não de boa Pega no meu ferro aí logo e vambora Tem que ir embora pra casa Vai que vai dar ali Tem que dar, né? Tem que pegar lá Deu aí Por que que não ia dar? Tem que dar Agora nós vamos fazer a saída 14 milhas e já tamo no próximo Era pouca coisa, né? Dez minutinhos E descarregou tudo Foi dois tempos E está fazendo aquele Suspendendo aí aquele estacionamento de andar, né? Aumentar mais aí as vagas Tipo uma expansão aí do Do estacionamento, né? Vai aproveitar aqui Isso faz o bagulho bem apertado Mas é justo É a conta certinha lá, ó Se carregar de pinche isso aí Esse caminhão aí, ó Carregado de pinche E o cara que se carregou é inglês E a maioria desses caboclo Que está aqui trabalhando aqui É tudo homen, né? E ele ficou grilado com os caras aí Porque era pra ter descarregado aqui, ó Aqui onde eu estou passando agora E como o cara era inglês E os caboclios ali não falam muito bem Eles ficam doidos, né? Doidos, doidos de raiva, né? Mas doido, doido mesmo Aquelas porra lá, não sei o que Começou a xingar aí, né? Ah, esse negócio era pra ter descarregado lá no fundo Eu falei assim Ué, eu puxo o caminhão pra lá, ué Não tem problema não, moço Fica de boa Fica de bobs Tranquilo Olha um super aí, ó 2010 O C2010 Tá bonito, hein? Ó O C2010 tá pica O C2010 tá pica E aí E aí Tá escrito que eu vou sair por aqui, né? Tá escrito ali, vamos virar aqui então Vamos passar pela contramão aqui, ó Vamos passando pela contramão Aqui tem as plaquinhas de contramão aqui, como é que é esse negócio? Aí vocês confundem a cabeça do motor aí As placas de contramão Ah, a placa aqui, saída This way Oh, caralho, não deu não Dobrei muito em cima Na relíquia a gente tem que largar bem aqui, senão vai dar pra virar não Vou pegar a placa dele ali O negócio é um labirinto? Vamos lá Vamos lá, virar pra direita, que é, saímos já no jeito de ir pra lá, pra onde a gente tem que ir, né? Aí vai mais um passar lá, ó Vamos lá, só Vamos lá Vamos lá e passar cá, má aí, não? O outro diminuiu ali, cara. Olha que beleza. Valeu. Porra. Educação dos ingleses é... Não tem comparação, não. Não tem pra ninguém. Bom, tá aí. Curtiu? Já sabe. Compartilha, que agora a gente vai fazer outro vídeo pra chegar na outra obra. Tamo junto. Novela pra macho. Beijo na bunda. E a próxima. Vumó. Vem. 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 Tchau, tchau